Malta, eu não sei como está a ir a vossa quarentena A minha está um pouco nice aqui Vocês não estão imaginando Não saiam de casa Não saiam de casa, malta Isso é muito importante Eu tenho visto muita gente Uma vez ou outra Sai do meu carro Para comprar alguma coisa no mercado Com vidros fechados Bem isolado E para que não possa haver penetração do ar Por fim, que também Esse vírus pode permanecer no ar Durante algumas horas Eu sou o professor Juan Jorge Eu estou aqui Para falar um pouco convosco Acerca Da educação ao coronavírus Malta, a primeira coisa que eu tenho que dizer É que fica em casa E já eu estou em quarentena Também Só que o que me preocupa É que às vezes saio Uma vez ou outra Saio para Comprar um pão Na padaria E vejo que há muita gente na estrada Tal como havia Quando não tínhamos essa questão De Covid-19 Prada Eu não sei se por que as pessoas não percebem isso A Itália foi um exemplo muito claro Que não cumpriu com a ideia de quarentena E está a morrer muita gente naquele país Agora Fique em casa O bom de tudo é que para nós trabalhamos na área de educação As aulas foram totalmente suspensas E isso garante que os estudantes sejam totalmente protegidos Agora Tem uma outra coisa que devemos colocar na mesa Vejam só Se as aulas foram suspensas Os estudantes não podem sair O que eles devem fazer em casa? Em casa vocês devem estudar Muitos estudantes tiveram sorte de as suas faculdades ou universidades implementarem um estudo online A Universidade do Dortmund Ela não está a trabalhar nesse sentido A UP Até universidades privadas Como Exúdice e outras Estão a trabalhar nesse sentido Entretanto Isso já é muita sorte Porque alguns estudantes Estavam muito ansiosos De continuar a estudar Veja só Um estudante que concorreu a um Em um ano Não conseguiu admitir Este ano não consegue admitir Aparece o coronavírus E fecha toda a cena Epa Esses gajos até acham Que eles têm azar Tipo Quando pela primeira vez Conseguem a oportunidade De estudar na universidade As aulas são suspensas É muito estranho isso Agora Os que As aulas foram totalmente suspensas Eles devem continuar a estudar Não significa que devem ficar parados Veja só Alguém me ligou há pouco tempo Vai dizer Ah vocês estão a dar aí Explicação de Análise matemática Física E outras cadeiras Do ensino superior Eu sei Sim estamos a trabalhar Nesse sentido A pessoa disse Aqui está bem É que eu quero aproveitar Este tempo de quarentena Estudando física Porque na faculdade Eu não estava a perceber nada Estou a ver Como sendo Uma oportunidade Incrível Incrível É essa que tenho Para poder estudar De forma que Assim que as aulas Retornarem Eu possa me enquadrar Perfeitamente No ritmo Dos meus colegas Na universidade Eu ia ia Essa pessoa pensou muito bem Como nós suspendemos Também as aulas Na turma De revoltados Não é possível De dar física A essas cadeiras Do ensino superior Nós estamos a dar online Com sorte Estamos a dar Preparação online Para os exames Porque esses estudantes Sim Não devem ficar parados Porque no final do ano Vai se cobrar Mesmo conhecimento Que pudesse cobrar Se não tivessem Suspendido as aulas E muitos estudantes Vão ficar relaxados Vão voltar Com o nível De intelectual Muito baixo E podem perder Em relação aos seus concorrentes Que estão nesse momento Em casa A estudar Agora malta Vocês devem Continuar a estudar Não podem dizer Que as aulas Foram paralisadas Não temos estudado Vocês devem estudar Online Para quem faz Preparação Para o exame De admissão Para quem não faz Preparação Para o exame De admissão Deve continuar A estudar Investigar Porque as escolas Que não suspenderam As aulas por completo E o que vai acontecer Não terão férias Eles vão ter que Moderar ou melhorar O plano analítico Não tendo férias Isso será terrível Mas para os estudantes Que ficarão em casa Estudar Matérias Que provavelmente O plano já prevê Que vão estudar Vão voltar na escola Enquanto estão muito Preparados Estão totalmente Preparados E certamente Vão dispensar As cadeiras Dispensando as cadeiras Vai garantir Que o pessoal Tenha feiras Manos Pensem em si mesmo Então eu quero terminar Esse vídeo Apelando para ficar em casa Novamente Fique em casa Quarentena É mais Como um pouco Eu estou a engordar De tanto ficar em casa Estou a comer O que tem E dei lá Dei lá Alguns comentários Dicas De como Se pode Portanto Viver Nesses tempos De quarentena O que o Estado Provavelmente Podia tomar Como decisão Será que Ele não devia Suspender as aulas Devia implementar Algumas medidas De precaução Dentro da faculdade Ou suspendendo As aulas Adotando o sistema Online Deviam Fornecer Smartphones Laptops Ou megabytes Para os estudantes Poderem continuar Estudando Porque Há muitos estudantes Que estão a reclamar Que com esse estudo Online Eles não tem Como acompanhar Porque dinheiro Para comprar Megabytes Não tem Outros WhatsApp Não tem Outros nem Laptop Tem Facebook Smartphone Então Esses estudantes De certa forma Ficaram prejudicados Então Qual é o teu Ponto de vista Em relação A essa questão De suspensão De aulas Adoção De aulas Online O que você Tem a dizer Quanto a isso Márcio De lá Escreve aí Nos comentários Agora tenho Muito tempo Para comentar Responder As vossas questões Tenho muito tempo Para Porque estou em casa Comente lá Vamos discutir Um bocado Talvez Surja uma oportunidade Para um novo tema De um vídeo A falar De como podemos Lidar Como sendo estudantes Com essa questão De coronavírus Porque Nós não podemos Parar de estudar E parar de estudar É morte As aulas São muito importantes Agora Muitos estudantes Pararam de estudar Completamente Estão a ler bíblia Isso é importante Também Porque Epá Podem morrer E se não tomarem Cuidado Vão morrer todos Então Malta Continuem estudando Matemática Ciências Por não se sabe Se a morte Será tão Já 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 Ou ainda Terá uma pequena Chance De sobreviver O certo é que Vocês não devem Parar de estudar Estudem Estudem E partilhem Vossas dúvidas Aqui Mano Vamos divertir Um bocado Vamos esquecer Que existe Coronavírus Lá fora Que está Matrigado Vamos imaginar Como sendo Uma oportunidade Que Deus nos deu Para ficarmos Trancados Estudar de verdade Porque há muita Coisa lá fora Que nos impedia De estudar Então Quais são as medidas Que o governo Pode tomar Pode implementar Como é que Vocês analisam Essa questão As universidades Públicas Privadas As escolas Até que ponto Isso pode impactar Negativamente No sucesso acadêmico Dos nossos estudantes Comentem ali Wang Jorge Convosco Tchau Até a próxima Fui Tchau Tchau